Tranquilo, 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 tranquilo Aí Eu vou relembrar os mano, essa é engano O orgulho pra mãe é pegar a calcinha dos mano Na outra batalha agora é claro que eu relembro Você vai morrer e nem é mês de setembro Quer ver qual é que é na fita, eu represento o R Amigo, você vai morrer e vai ser tipo Jerry Mas não vai bem na vida não, eu represento na moral No mesmo tipo Jerry, mas tá tipo ZKU no clube Eu vou tranquilo, sujeito pro meu irmão Enquanto eu chego pro futuro ali na seleção O rap é bolado, você vê qual é que é na disciplina Você só faz volume, tipo a Argentina Uou, uou 30 segundos pra rato Você viu um ótimo, cara Aí Aí é dia das mães Ele falou, vou batalhar Aí depois eu volto pra jantar Você pode ir pra A coroa já falou Eluca, nem precisa voltar Você tá ligado Só que dá pra gomba Não volta mais pra cá Aí moleque É desse jeito que eu chego pesado Você já tá ligado Moleque do peixe trocado Que nunca sai desencaixado Aí Filhão Isso que é bom E muita merda em casa Você liga moleque Que eu recuo sua joga Tipo uma serra elétrica Já É do outro lado Que eu já era com o cordão Você tá ligado moleque O fim da sua ponte vai ser Toma no seu pão Mas aqui é a sua vida Aí moleque bacana A Jabulani pulou Pra representar a Copa Africana Valeu Barulho pra Luca Barulho pro Rato Barulho pro Rato